Muito bem, nós estamos aqui com a Secretária de Agricultura e Pesca de Caxias, Luciana Soares. Secretária, hoje o que temos aqui é uma capacitação para os agricultores. Qual segmento é essa capacitação? Hoje nós temos uma capacitação dando mais uma ênfase ao termo de cooperação que nós temos com a Embrava Meio Norte. E hoje a gente está falando sobre a cultura da mandioca. Essa capacitação vai ocorrer durante dois dias. Hoje a gente fica com os agricultores em sala de aula. E amanhã a gente percorre duas a três comunidades da zona rural, onde existe o plantio de mandioca para demonstração em loco de tudo que foi repassado aqui dentro de sala de aula. Essa capacitação aqui vai ajudar naquele fornecimento que Caxias tem para, como é o nome da empresa lá? Ambev. Ambev, né? Consequentemente sim. Porque agora com essa parceria entre os agricultores de Caxias e a Ambev, essas informações repassadas vão fazer com que eles melhorem cada vez mais a sua produção. E assim consequentemente forneça, além de uma matéria-prima, uma boa qualidade, que é isso que nós esperamos para que esse termo, para que essa cooperação continue em vigência. E também adquirindo conhecimento em cima da cultura. Porque uma vez a gente sabe que o que será repassado aqui é algo que ninguém nunca mais vai tirar deles. A informação e o conhecimento que uma Secretaria de Agricultura tem através da assistência técnica e através principalmente dessas parcerias que fazemos com determinada empresa. Seja com a Ambev, seja com a Embrapa, seja com qualquer outra que beneficie o agricultor é de extinta importância. Então o foco aqui não é o caso da Ambev, mas repercute lá, né? Com certeza. O foco aqui é dar mais um passo em cima do que nós já viemos trabalhando. Por exemplo, essas visitas que vocês vão fazer na zona rural, são atividades práticas que já estão acontecendo, que a própria Embrapa implantou? Não. Essas visitas a gente vai fazer uma visualização. Ou seja, vai visitar alguns dos agricultores que se fazem aqui presentes no curso, para ver como é que eles executam o plantio da mandioca. Para que a gente possa ver ali quais são os erros, quais são os pontos positivos e a gente tente ensinar na prática o que é melhor para ele, para ele colher melhores frutos e consequentemente ter uma melhor produtividade. Atrelado a isso, a gente sabe que quem colhe bem, quem tem um produto de qualidade, ele vai revender para a Ambev, mas ele também vai revender para terceiros, o que é importante isso. Então assim, a gente não está pautado só na Ambev, mas sim em formar uma cadeia da mandioca cultura aqui, assim como a gente quer também que seja positivo na cultura do feijão calpim e outras atividades que a gente vai trabalhar ao longo desses dois anos de ter. Obrigado. Obrigado.